Eu dizia na semana passada, quando apresentámos o projeto de revisão constitucional do livro, que a Constituição, qualquer Constituição, é também história cristalizada. E em nenhum lugar ela é mais do que no preâmbulo. É uma história que, cristalizando um determinado momento, nos remete para o futuro e que pretende estabelecer limites para aquilo que será o regime futuro. É assim mesmo que é. Nenhuma Constituição é um recipiente vazio onde possa caber tudo, porque senão, quer dizer, nem sequer a Constituição não escrita do Reino Unido. E, portanto, ela estabelece limites e ela lança alicerces ou fundamentos. Tal como o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, eu não sou jurista, sou historiador, e tal como ele também, e tal como, presumo, o Deputado Pedro Filipe Soares e todos os não-juristas que aqui estão, não pedem desculpas por não serem juristas. Pelo contrário, a Constituição é um assunto demasiado sério para ser deixado só perante os juristas. Isto para dizer, ou deixado só para os juristas, isto para dizer que quando se diz que o preâmbulo é meramente histórico, ou que não se faz a maldade de considerar o preâmbulo como meramente histórico e, portanto, desvalorizá-lo, aqui deve fazer um certo fim-capé como historiador. O preâmbulo não é meramente jurídico. O facto de ele ser histórico valoriza-o, não o desvaloriza. Vejamos, por exemplo, o preâmbulo da Constituição Alemã. O preâmbulo da Constituição Alemã, da Lei Fundamental Alemã, diz Consciente da sua responsabilidade perante Deus e homem, inspirado pela determinação para promover a paz mundial como um parceiro igual numa Europa Unida, o povo alemão, no exercício do seu poder constituinte, adotou esta lei fundamental. Consciente da sua responsabilidade, do que é que estão a falar? Estão a falar da Segunda Guerra Mundial. Perante Deus, não estão a excluir os ateus. e homem, que aparece, estou a usar a tradução oficial para inglês, e, portanto, não temos aquele problema dos substantivos, problema, ou para eles vantagem, dos substantivos em alemão, que são todos com letra maiúscula, mas aqui homem está com letra minúscula. E, no entanto, não precisamos de reescrever o preâmbulo de 1949 da Constituição Alemã para incluir os ateus e para incluir as mulheres. Isto é o que disse o povo alemão, investido o seu poder constituinte, em 1949. Fala-se muito de reescrever a história, hoje em dia, e às vezes até de alguns dos proponentes que pretendem reescrever o preâmbulo, que seria, de facto, reescrever a história e vão mais longe. Como disse o deputado André Coelho Lima, se mantivermos a data de 2 de abril de 1976, é falsificar um documento. Porque ou tiramos a data, ou então, como os preâmbulos servem, não, mas na proposta do Chega, se não me engano, está aqui. Exatamente, não mudam a data. E, portanto, como os preâmbulos, sobretudo os preâmbulos, não são para juristas, são para o cidadão comum, são para o jovem que recebe um livro deste tamanho e a quem ele oferece na escola, ele ou ela, vai ler e diz, Ah, então, mas em 2 de abril de 1976 diziam isto? Democracia liberal? Pensava que não era, não é? O regime anterior, não chamavam fascismo? Não! Regime vigente? Bem, aí também, deveria que mudar. Porque aqui já não era vigente? Não! Portanto, pois não era. Pois lá está, nós não podemos falsificar um documento. Este é um documento histórico e, por isso, ele deve ser valorizado. Não inclui tudo. É verdade de forma explícita. Mas isso também, a Constituição americana, não inclui a Declaração da Independência. Aliás, esse foi um problema que deu uma guerra civil. porque só na Declaração da Independência é que dizia que os homens não tinham livros iguais. E o Presidente Lincoln, como não tinha isso na Constituição, não podia aplicar como lei federal vigente na ordem interna dos Estados Federados que não podia haver escravatura. Quem lesse a Declaração da Independência dizia, é impossível neste país haver escravatura. E, no entanto, na lei de certos Estados Federados havia. Não está citado no nosso preâmbulo o documento dos 3Ds, nem o Manifesto das Forças Armadas. É verdade que não está citado o documento do Grupo dos Nove. Mas faz parte do contexto histórico e toda a gente sabe que faz parte do contexto histórico. E a democracia liberal? Não está explícita no preâmbulo, mas é o que nós somos. E aí, assume, e, orgulhosamente, nesse sentido da palavra, espero eu, somos todos liberais. Porque se respeitamos esta Constituição, respeitamos o que é uma democracia liberal. Disse-se aqui que não podemos impedir uma geração futura de trilhar outros caminhos na Constituição. Peço desculpa, podemos e devemos. Esta Constituição serve para não se voltar ao fascismo, no sentido que então se utilizava. Que é um sentido que não é um sentido quimicamente puro, como nunca poderá ser na história das ideias, nem na história dos movimentos políticos. Devo relembrar que um dos maiores historiadores do fascismo, o professor Paxton, escreveu no início da presidência de Trump, não, calma lá, há um exagero de utilização desta palavra para cá e para lá, fascista para aqui, fascista para ali, Trump pode ser um autoritário, mas não é um fascista. A partir de 6 de janeiro de 2020, 21, Paxton escreveu, estava enganado, Trump é um fascista. Não estava a dizer no sentido em que ele era um fascista dos anos 20, que falasse italiano e que tivesse um chapéu com um penacho. Não, estava a dizer no sentido coloquial que também existe, que nunca é química nem historicamente puro, de que os regimes autoritários que nós tivemos, causaram o colapso das democracias constitucionais entre as duas guerras, são o que nós chamamos coloquialmente de regimes fascistas. E, de facto, a ter que escolher, o regime salazarista teve aspectos, nomeadamente nos anos 20 e 30, quer dizer, basta lembrar a maneira como o próprio regime se divulgou nos anos 30, divulgou a sua Constituição, assumindo, por exemplo, o que podia não estar explícito na Constituição de 33, mas na propaganda do Secretariado de Propaganda Nacional estava claramente até o antissemitismo. E, portanto, quer dizer, não sei, aí a questão não é tanto, prova-me que era fascismo, é prova-me que não era. Onde é que não era? Nem faltava nem milícia, nem culto-chefe, bem, ok, o chefe não era militar e não se apresentava como homem forte, mas, quer dizer, isso é uma questão de estilo, não é uma questão substancial. E, portanto, esta Constituição serve para não se voltar ao fascismo, como o Tratado da União Europeia serve para não se voltar ao fascismo, tal como a Constituição Alemanha de 1949 serve para não se voltar ao fascismo e ao nazismo. E, portanto, desse ponto de vista, de facto, nós, por exemplo, queremos limitar com esta Constituição derivas iliberais ou antilibrais. E, portanto, as Constituições não são neutrais, não devem ser neutrais, aqueles regimes que acreditam que têm uma Constituição neutral são os regimes que se perderam. só para fazer uma menção à questão da normatividade ou não do preâmbulo da Constituição alemã, o Sr. Deputado Pedro Hidalgo de Alves acabou de mencionar o facto de, em 1990, haver um momento reconstituinte, a reunificação alemã até 1990 estava no preâmbulo. E, portanto, sim, quer dizer, tinha esse lado normativo pelo menos aí. e hoje a obrigação fundamental do Estado alemão de contribuir para a unidade europeia é capaz de ter sido citada mais vezes por Carlos Rua do que o socialismo pelo nosso Tribunal Constitucional. E isso não impediu o Tribunal Constitucional alemão de, por exemplo, em relação ao Tratado de Lisboa produzir uma decisão que estabelece determinados limites à Constituição europeia. Mas só para dizer, porque o Sr. Deputado André Ventura falou disso, não é correto dizer se é completamente diferente do preâmbulo da Constituição alemã do português porque não seja todo normativo, era normativo em relação à reunificação alemã, ela sucedeu e normativo agora em relação ao trabalho para a unidade europeia. A diferença, lá está, mas aí teríamos que mudar a data, é que o preâmbulo da Constituição alemã não tem uma data. Portanto, esse elemento de historicidade ainda é... ainda tem, ainda reforça mais a ideia de que, muito embora possamos rever o preâmbulo, não há nada que diga que não o podemos rever, a opinião política maioritária é que também podemos não ter razões, mas temos certamente, ou melhor, podemos não ter razão do ponto de vista do deputado Jó de Trícius Figueiredo, mas temos razões, temos legitimidade para decidir assim. E só uma menção final para dizer que também nem por isso se assuste ninguém com a menção ao socialismo, não vou ao ponto de dizer que aquela invocação de Deus na Constituição alemã é meramente decorativa, portanto, não vou comparar Deus e socialismo, mas dizer que há muitos tipos de socialismo, só que nesta sala se calhar é capaz de haver quatro ou cinco tipos de socialismo diferentes, uns admitindo a propriedade só no PS há três ou quatro, portanto, já saltamos para dez, uns admitindo perfeitamente a economia mista, a propriedade privada, outros não. Portanto, ele de facto está lá como abrindo caminho, a diferença é que acho que abre caminho se o povo português quiser e se assim decidirem eleições e através da democracia, como pode perfeitamente abrir caminho com a mesma legitimidade a governos conservadores ou governos liberais, não podem abrir caminho nem a governos do regime anteriormente vigente para usar aqui aspas.